Minuto da Justiça TJSC Tribunal de Justiça confirma a habilitação e participação de empresa em licitação de obras em Tubarão A decisão em mandado de segurança reconheceu que o edital previu requisitos técnicos para habilitação que comprometeram o caráter competitivo da licitação o que prejudicou a impetrante apesar da capacitação técnica O desembargador Ronei Daniele, relator da matéria, entendeu que as exigências representaram prejuízo à seleção isonômica da proposta mais vantajosa à administração A decisão foi unânime A informação é deste Minuto da Justiça Confira novas edições sempre aqui no canal do TJSC Rádio